Sou o Pedro, tenho 20 anos, sou brasileiro e vim estudar aqui em Portugal, gestão aqui na Universidade Europeia, em busca de uma melhor oportunidade de estudo. O que eu gosto dos professores da Universidade é que a maioria trabalham e são professores também, têm experiência no mercado de trabalho. É isso que nós como estudantes queremos. Se eu acho que Lisboa é uma cidade pequena, eu acho que não, porque Lisboa não é só o centro, Lisboa é a Grande Lisboa. Temos as praias, temos a margem sul, do outro lado do rio, que também é muito, muito bonito. E a facilidade em que podemos transitar por essa área faz com que a Grande Lisboa se torne Lisboa e assim possamos usufruir de toda a área. A qualidade de vida muda muito quando falamos de um país seguro ou um país inseguro. Acho que esse é um dos fatores mais importantes por eu ter escolhido Lisboa. É uma cidade bem cosmopolita. Encontramos pessoas de todos os países. Isso é muito bom porque o que na verdade queremos com essa experiência é conhecer novas culturas. ... ... Obrigado.